Paola descobriu no ano passado que tinha um tumor na perna. De lá pra cá, a jovem de 16 anos faz quimioterapia, mas enfrenta a luta contra o câncer com um sorriso no rosto. Eu sou muito cabeça aberta, sou muito tranquila, em nenhum momento me abalhei nem nada, não. Fiquei bem firme. Leonardo, de 17 anos, teve o mesmo tipo de câncer e a mesma confiança ao enfrentar a doença. Meu sonho era ser lutador, continuo persistindo nos meus sonhos. Claro, tem adaptações, mas nada que você não possa resolver se você quiser mesmo, de verdade. Apesar de menos comum, o registro de câncer infanto-juvenil tem aumentado. Estimativas do Ministério da Saúde indicam que em 2016, ocorreram no Brasil cerca de 12.600 casos novos de câncer em crianças e adolescentes até os 19 anos. Entre os tipos mais comuns da doença nessa faixa etária estão as leucemias, os linfomas e os tumores do sistema nervoso central. Os dados estão em uma publicação do Ministério da Saúde, que também lançou um protocolo de diagnóstico precoce do câncer pediátrico para auxiliar os profissionais a conduzir casos suspeitos e confirmados da doença. A gente acredita que com a disseminação da informação e despertando o interesse, a gente vai conseguir que o mesmo sucesso que foi conseguido para as crianças seja conseguido também nessa faixa etária. Para aprimorar o tratamento da doença, o Instituto Nacional de Câncer, que faz parte da rede pública de saúde, inaugurou uma nova ala infanto-juvenil. O local, na sede do Inca, no Rio de Janeiro, foi reformado. E outros investimentos estão sendo feitos pelo governo federal. Conseguimos ampliar aquilo que a população precisa, entre outros serviços, mas foram 79 serviços de oncologia no país. Estamos no Inca inaugurando uma nova ala, lançando os registros de câncer no Brasil, um protocolo também para ajudar a atenção básica na detecção do câncer. E o diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso no tratamento do câncer infanto-juvenil, tarefa que envolve médicos e familiares. Leve a criança ao pediatra, que olhem para a criança e que prestem atenção nas queixas da criança. Essas queixas sejam valorizadas para que o paciente possa rapidamente ser encaminhado para um centro de tratamento.